Bem, então, assim, a ideia dessa roda, né, surgiu quando a gente pensou na semana, né, tem uma programação, na verdade, todo mês de novembro tem uma programação que está sendo desenvolvida na URSS, em função da data da consciência livre desse mês, mas claro, com a certeza que esse processo não é só desse mês, a gente vem, inclusive, desenvolver algumas ações e nós pensamos nesse momento, em função, eu vou fazer uma breve introdução sobre a questão da disciplina na educação marcial, no ponto de psicologia. Nessa gestão da COGRADE, a gente estava tomando, né, com o que a gente já vinha, né, do planejamento da COGRADE anterior, né, para esse, a atualização, então, do projeto pedagógico do curso, em que uma das questões é o campo das relações étnico-raciais para ser contemplado no currículo. E aí, nós pensamos essa roda para situar o que a gente tem hoje como percurso e poder ampliar essa discussão para a gente pensar qual o, como é que a gente dá continuidade a esse dispositivo de discussão de elaboração efetivamente da proposta de disciplina e das transversalidades em relação à educação para o currículo, tá, então, a ideia é que aqui a gente possa levantar, a gente tem, o que que acontece quando a gente vai mudar, né, incluir uma disciplina, alterar alguma disciplina, né, qual é o procedimento? O procedimento é a COGRADE deve propor, passa pela avaliação do IDE, para os departamentos, né, para a recuperação dos estudantes, tendo essa, né, essas soluções, esses procedimentos, vai para o conselho da unidade e aí vai passando para a instância, a conselha do conselho, a câmara de graduação, tá, que tem uma data sempre de semestre, a cada semestre nós temos uma data limite para enviar esse procedimento. Então, esse é o procedimento do ponto de vista, né, da operação formal, de perspectiva. O que que nós fizemos enquanto COGRADE para começar a pensar o conteúdo, assim, rápido, não o conteúdo, mas a situação que nós temos hoje no currículo, né, então, nós temos em 2014 uma iniciativa de dois professores do Departamento de Psicologia Social, que foram o professor Henrique e a professora Raquel, que fizeram o documento para o departamento, pensando uma proposta de ter uma disciplina específica. Na época, a discussão acabou indo para o direcionamento de Psicologia Social 2, que é o segundo semestre, que essa disciplina contemplaria o conteúdo de marcadores sociais e daria uma ênfase para as questões educaciais na disciplina de Social, até que não se tivesse uma instituição maior do livro. Ao mesmo tempo, foi proposta uma disciplina eletiva, né, que é direcionada a esse campo, que a professora Raquel tem oferecido, né, acho que sistematicamente, né, e na medida que ela era doutora, ela era fazer o pós-doc, né, aqui, como ela passou a ser professora, então foi assumida. Outra disciplina que nós temos, daí, é vinculada a licenciatura, apontava também o conteúdo que é a professora Rita, né, que é a diversidade do desenvolvimento humano, que é a da licenciatura, que a gente não tem muito conhecido lá da licenciatura, né, mas é uma disciplina que acaba também abordando o tempo. No levantamento inicial que nós fizemos, no início do semestre, no semestre passado, o que a gente identifica no público? A gente identifica algumas ações transversais em algumas disciplinas, que acabam se concentrando mais no campo da psicologia social institucional, embora tenha algumas outras iniciativas, porque, enfim, né, foi essa iniciativa da disciplina social, ela acabou, então, entrando em alguns campos, e por ser prova também da psicologia social, na discussão dos marcadores sociais, mas efetivamente, assim, do ponto de vista das emendas das disciplinas, a gente tem uma disciplina que cita o conteúdo relacionado a cotas, não é nem a social, tá? As emendas das disciplinas, nenhuma emenda da disciplina, por um tempo, não é só o conteúdo. Então, a gente, nesse estudo... Qual é a disciplina que tem uma disciplina? Psicologia e educação. E ainda tá assim, mas assim, a disciplina de educação tem tudo, tem tudo, a cotas, a ilusão, assim, é uma disciplina que tá tudo ali. Os estudantes da disciplina de ética têm um conteúdo que tem. Não, conteúdo na emenda, na emenda... Ah, na emenda não tem, não tem? Na emenda, sim, na emenda, nas emendas não tem, a emenda é a que é a referência pra gente construir a disciplina. É aquela que não altera, porque o posterior a gente pode alterar. Então, nós constatamos que há transversalidade em algumas disciplinas, né, que está no programa, mas não nas emendas, né, e isso vem, então, nos últimos 4, 5 anos, que vem aparecendo. Então, o que nós temos como construção a fazer? É, dando a indicação da disciplina, né, racial, em termos de conteúdo e forma, né, quando eu falo conteúdo e forma, porque hoje a gente pode dispor, inclusive, de uma articulação com a extensão, como uma carga horária curricular, o que está conosco hoje, que pela proposta da universidade, que a gente também contém uma carga horária de extensão como carga horária obrigatória dentro do público. Então, nesse sentido, poderíamos, né, de uma forma, né, pode ser uma disciplina como carga horária de disciplina e a aplicar de horária curricular na extensão, por exemplo, é um conteúdo, o que nós temos que contemplar e como a gente pode contemplar, usando já, né, de outras alternativas que não sejam só a disciplina para o conteúdo teórico, por exemplo, para a disciplina prática e tudo isso. E temos que apontar também as transversalidades, que seria apontar dentro do curso, né, dentro da nossa grade, quais os apontamentos que a gente vai fazendo no conjunto, aqui tem os dois, mas vamos pegar, né, no conjunto das disciplinas, disciplinas que, né, adentro, como é bom, desenvolvimento humano, tudo bem, né, e como as questões heterocraciais, né, podem entrar ali, grupos, compensar, enfim, né, conjunto das disciplinas que a gente considera que esse conteúdo precisa ser articulado como transversalidades, tá. Bom, então, essa é a parte, vamos dizer assim, do conteúdo da proposição. A terceira, a aula, então, essa seria a parte da proposição. A partir disso, nós também temos que articular como essa estrutura aqui, que é o Diogo do Lado, tá. O que significa isso, né? É, tendo uma disciplina, aonde que essa disciplina fica colocada no ponto do percurso do curso, né, se é uma disciplina, ela é de semestre e tal, e quais os créditos que nós deslocamos do currículo para essa disciplina? Então, nós temos que fazer um rearranjo do currículo do ponto de vista da distribuição da cadurada, né. A ideia não é aumentar o currículo, porque a gente acha que tem o currículo assim, ou seja, assim... Tem muitas disciplinas no currículo, né, então, não sei se é uma coisa que a gente tem que pensar, então, a gente tem que ver, assim, se esse... Já nos parece que a disciplina, ela tem que estar na parte, né, no currículo básico, né, uma ação básica, né, com muitos ativos, com o senso, né. E aí nós temos que repensar essa distribuição com carga horária das ênfases, carga horária das disciplinas, a própria distribuição e deslocamento. Então, só para dizer assim, tendo isso, então, a gente pode fazer o encaminhamento dessa atualização popular, que nós temos três passos, tá. E temos também a possibilidade, dentro desses passos, de pensar em projetos pilotos, para ir também experimentando modalidades de como vai se trabalhar, e já é mais de conteúdo. Então, a ideia era só fazer essa introdução para colocar assim como... Aonde que nós estamos, né, e da nossa parte como congrade, o objetivo é, a partir daqui, construir um dispositivo de discussão que dê procedimento, efetivamente, à implantação desse processo. Com as instâncias que já estão previstas, né, e com, se a gente puder também já apontar aqui, o modo de vista da construção confiada com grupos, né, de estudantes, né, grupos de negros e negras, né, que estão aqui na universidade, e que nós consideramos bem importante que estejam nessa construção, né, para a gente, mas que a gente tem uma preocupação em disparar esse processo agora com uma formalidade. Não é uma certa, é com uma formalidade mesmo. Então, hoje, é a ideia de a gente levantar a possibilidade, as ideias, né, começar a dar forma para isso, para a gente poder fazer essa tratativa nas instâncias, e como que a gente faz essa construção, a partir do que já existe, então, essas iniciativas, e do que vieram. Só para entender, assim, no tempo, para propor uma disciplina, eu quero um tempo bem anterior, porque seria o tempo inicial, do semestre que vem, para propor para o segundo semestre, de abril, né? Até 9 de abril, nós teríamos, se a gente quiser, para o fim, isso esteja implementado, no segundo semestre de 2018, a gente teria que, até 9 de abril, ter todos esses processos. Segundo semestre de 2018? Quando eu me despeço, vocês? Eu queria também colocar uma questão, porque eu acho que essa é a ideia, eu estou me lembrando, assim, daquele outro seminário, eu acho que essa pessoa também é crítica, eu acho que ele tinha uma questão, que para mim me tocou muito, que é a questão de como a gente também trabalhar esses conteúdos de uma forma mais transversal, e não ficar uma coisa localizada numa disciplina. Isso não significa que a gente não tenha que fazer essa discussão, essa disciplina, e de trabalhar com esses prazos, com essas questões todas, né? Mas eu já estaria pensando numa questão, assim, digamos, de um pouco para além disso, que eu acho que também tem que estar junto na nossa discussão, na maneira como a gente vai se organizando, que é como pensar uma certa transversalidade dessa questão das diferentes disciplinas. E aí pensar, quando tu falasse, se não é o final daquele seminário, eu estive pensando, assim, da gente ter, junto com essa organização dessa disciplina, né? Com essa formalização dessa disciplina, a gente puder pensar algumas disciplinas e outras que pudessem fazer essa experimentação dessa transversalidade. Eu acho que a disciplina de ética profissional é uma disciplina que ela teria tudo a ver, estar trabalhando com essa questão de uma outra maneira. E aí pensar na contribuição daí de um GT, eu até pensei assim, um GT que trabalhasse tanto questão de gênero quanto a questão racial, quanto a questão das pessoas sobrevistências, são as questões com as quais a gente vai estar se preparando, que pudessem estar auxiliando os professores a montar o programa dessas disciplinas, poder trabalhar o conteúdo programático dessas disciplinas, que não é a forma como trabalhar isso. Então, os TGTs dessas diferentes temáticas que nos ajudassem a pensar nessa questão. Então, a questão racial tentaria num desses eixos dessa questão, abordando também essas outras discussões que também são importantes, assim, de estarem sendo feitas e transversalizadas. Eu sei que eu fiquei com essa sensação, mas com esse desejo de poder ter, de poder contar com a ajuda dos alunos, dos estudantes, para poder pensar algumas disciplinas que a gente pudesse ter tanto a disponibilidade do professor quanto do próprio conteúdo das questões, ver como mudar isso para pensar e potencializar essa questão. é só como mais uma sugestão para a gente puder ter isso num certo horizonte para a gente poder pensar. Eu concordo com a Rosane, porque ter uma disciplina, assim, que a gente coloca no público, e as disciplinas respectivas não se comprometem, eu acho que não é a saída. Você fica uma coisa assim, fora do público, é fácil. É uma disciplina que adia, então as pessoas vão poder ver, mas nas suas próprias áreas e disciplinas isso não entra em questão. Eu acho que o grande desafio é poder transformar essas áreas para dar conta dessas questões. Todo mundo vai ter que transformar, se transformar, porque não pode ficar igual. isso é muito mais exigente, com certeza, mas eu acho que é a única saída. a médio prazo, acho que a curto prazo a gente tem a coisa, se a gente for colocar em transição, a curto prazo a gente tem a disciplina, que é, então, se não se enxergar a sua revisora, mas a médio prazo a gente tem como ir trabalhando essa questão para ir produzindo essa mudança para a gente 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 É só pra também ir um pouco na mesma direção do que estamos falando na Federal de Pernambuco, da Polar, em quatro anos na Comissão de Reforma Curricular, que era um coordenador de estádio lá. E aí, a gente, uma das preocupações foi exatamente em não estruturar essa discussão numa disciplina específica para não criar esse, digamos, imaginário, essa ideia de que, bom, então, isso é tratado ali. No restante, a gente não tem que problematizar a atenção das questões. Então, o caminho que a gente tentou compor lá, que eu acho que vai ir a mais pouco prazo, foi realmente tentar garantir nas elementos, nas súbulas ali, em cada disciplina possível, né, que isso pudesse estar contemplado ali, porque a gente sabe que é uma das, e olha que ainda é uma problemática, é uma das formas a gente dizer que professor, você tem que trabalhar essas questões, nessa disciplina, né, que às vezes nem assim é trabalhado, a gente sabe que tem algumas questões assim. e eu estava conversando com o pessoal há pouco tempo, né, e mesmo assim, isso é um desafio, assim, não tem se conseguido uma garantia, né, de que essas questões que são problematizadas estão ali, então eu acho que realmente a gente tem que poder trabalhar, acho que o caminho é esse, tentar garantir também, mas eu acho que tem que repensar, eu acho que tem essa pouco prazo, mas a gente tem que, a gente tem que repensar isso no currículo, como é que, como é que essas questões se atravessam, como é que a gente pode trabalhar nisso, acho que tem tido várias iniciativas que eu acho que é interessante de sensibilizar, né, eu falo nós docentes, não sou amostas, né, nós docentes pra essas questões, eu acho que, né, até então, eu era, acho que toda vez que a gente está discutindo, eu acho que a gente está tentando sensibilizar o que o momento pra isso, mas a gente sabe que o que vai fazer. E é algo que, por exemplo, a gente tentou fazer via currículo e discutindo, mas que se também não vai trabalhar, eu acho que também não tem um efeito, mas, com certeza, já produziu um efeito, né, teve que se discutir essas questões lá, não sei o que é que é isso, né, então, eu estava até olhando também, hoje, dando uma olhada nas ações de extensão que a gente tem que acontecer, acontecendo esse ano, e eu acho que tem várias ações que estão implicadas com essas várias questões, não só as ideologias, mas várias outras que estão dando esse plano. Só que eu acho que tem que ser uma medida, uma alternativa de composição, porque eu acho que os projetos, os programas, eu não consegui acolher todos os estudantes, assim, do curso, né, acho que é uma, é um viável a gente pensar, então, eu acho que a extensão pode entrar na transversalidade, mas eu acho que não tem como ser uma alternativa para ocupar todo o contínuo. Talvez, de uma maneira de pensar de como isso se torce. na verdade, todo o que se acontece, se é assim, porque quando vocês ficam no lugar do segundo semestre, são 30 ou 40 anos. O problema, depende da proposta, entende, depende do que se pensa, do que se procura. tem esse financiamento, não é? Eu tinha só uma questão em relação à ética e extensão das disciplinas, eu acho que é, o que vem me chamando a atenção é, por exemplo, nos anos iniciais é muito complicado fazer qualquer atividade, principalmente, no primeiro, extensão, sem ética. Eu acho que é sério isso, sabe, das pessoas saírem em Apan, sem a disciplina de ética. Eu acho que a ética deveria estar no primeiro. Se é essa, uma coisa que eu tenho que pensar em que a filha, né? Como é que vai sair a conferência em ética? A gente sabe que as pessoas podem sair de quando, Ela está, antes que você saia, mas é para qualquer atividade, né, que a gente possa propor de extensão, no primeiro ano é muito complicado. Bom, eu acho que tem algumas questões, assim, que eu tenho que conversar juntos, né? Me lembro que eu tenho que eu participar da comissão de estágio e a gente discutiu a pertinência de uma, talvez, de um enxugamento, enfim, uma proposta, possibilidade de um enxugamento do estágio básico. essa era uma questão que se falava, as pessoas não diziam, quando a fala, lógico, a continuidade das reuniões da comissão, na qual não faço o estágio básico, mas até agora eu posso dizer, enfim, isso, isso achar importante. e acho que se a gente for pensar, onde talvez a gente pudesse encontrar um tempo, encontrar créditos, talvez uma redução do estágio básico de um ano para meio poderia ser uma possibilidade, uma primeira ideia. A outra questão que a gente falar, que eu me corto, assim, ao longo da graduação e eu acho que talvez os colegas vão contar, é em relação a algumas das disciplinas de seminário, que por vezes parecem um pouco desarticuladas, a gente entende que essa não é a proposta, mas que às vezes ela acaba sendo uma coisa meio as primeiras quatro aulas do departamento tal, as segundas quatro aulas do departamento tal e as últimas quatro aulas do outro e terceiro do departamento. Que não dialoga, que acaba ficando, não é que não dialoga, nos apresenta diversas possibilidades a partir das áreas da psicologia aqui, mas parece que não tem uma conversa entre, assim, fica parecendo que foi só dividido e aí que não teve uma construção coletiva dos departamentos. Acho que isso a gente falou no último fórum, da concebida do fórum imobiliado para discutir o livro e outras coisas, principalmente no que diz a respeito a trazer temáticas contemporâneas para talvez esses seminários e que a partir dessas temáticas os departamentos pudessem ir dialogando, a gente falando pelo, sei lá, a gente tinha alguns assuntos que eu não me lembro qual era, mas, enfim, sei lá, vulnerabilidade social, como que os diversos departamentos têm atuado por isso, trabalhos têm sido feitos nessa linha, blá 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 blá, blá blá, mas no sentido da gente poder discutir assuntos que diziam respeito a algo de uma realidade de grande parte da população a partir de várias ordens. acho que isso também é algo que a gente pode talvez pensar e se isso surgir garante que essa transversalidade que as relações raciais, as que são de gênero, sexualidade, classe, seja lá o que mais for entrar, se isso com deficiência e etc e tal possam ficar contenguadas por talvez nesses assuntos não um assunto total mas cruzando. A outra coisa que eu ia comentar também é que na época da ocupação na qual eu não participei eu não participei da ocupação mas eu participei em um momento específico de uma roda de conversa que alguns alunos negros na época chamaram para discutir a proposição de uma disciplina. A gente estava por isso na época e desde o início mas achamos que aquele era um momento propício para falar disso naquela situação nós chamamos as pessoas que a gente conhece formadas em psicologia que trabalham com esses assuntos ou entendem o assunto de uma forma ou de outra é o psicólogo e o psicólogo das linhas especificamente a gente sabe que nós somos os únicos que trabalham com o assunto mas a gente queria começar de algum lugar e achamos que era importante começar das pessoas que a gente mais estava aproximado e naquele dia se a gente conversou e apresentou o que seria uma proposta de uma disciplina na nossa conclusão de alunos que a gente sentia falta de lacunas ao longo da gravação como citando nomes de autores e autoras que vinham discutir dessa temática que a gente achava importante a gente não tem consciência sobre essa proposta acho que o Leonardo talvez possa complementar nesse sentido a gente vem discutindo isso no grupo do whatsapp onde a maioria de só não está presente nem todos a maioria sei que tem alguns aqui que encontram esse grupo especificamente e a gente eu acho que isso carrega talvez um pouco mais na discussão de gênero e sexualidade especificamente mas pode ter outras coisas tem uma certa discussão de se isso vai fazer com que a discussão de raça fique subsumida ou se é importante e tem que estar mesmo assim ou quais são as perspectivas teóricas que a gente pode usar para discutir isso deixando a raça como uma questão central ou que seja minimamente que não suma nas outras discussões como a gente vê que acontece alguns espaços como muitas outras coisas também podem acontecer então acho que essa proposta dessa disciplina ela não foi passada para a Cunhade ainda já foi pedindo para nós a gente ficou discutindo 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 e quando a gente viu que não ia ter consenso e ia mandar mesmo assim a gente acabou não conseguindo fazer em tempo para estar aqui para a gente olhar juntos por exemplo mas acho que enfim esse é um momento haverão outros e a gente sabe que essa proposta vai ter uma e outras vão se construir a partir e juntos e sem enfim atravessando ela mas para dizer que existe que a gente vem pensando nisso há tempos e acho que se a gente conseguir construir um grupo de trabalho que possa pensar seria realmente muito importante que a gente pudesse trazer pessoas que já vem trabalhando com isso em outras universidades ou enfim chamar pessoas que saibam mais ou menos do que já foi feito que sejam ou não pessoas negras também não somente mas também mas que a gente possa bom então a universidade eu fazia assim eu venho fazendo de tal forma acho que poder acionar as pessoas que vocês conhecem ao longo do Brasil enfim das outras universidades federais e perguntar como está como está sendo em outra porque a gente sabe que isso é discutido em outros currículos e talvez a gente ainda esteja atinhando acho que essa pode ser uma possibilidade para a gente enfim seguir na discussão acho que poder colar com os projetos de extensão realmente seria muito rico assim acho que daria um papel daria não visibilizaria assim como a instituição de raça visibilizaria o lugar da extensão no nosso currículo que fica muitas vezes perdido assim na compareção com a pesquisa por mais que a gente não precise ser assim no binário a gente sabe que muitas vezes é então acho que é importante assim potencializar esses espaços acho que é isso eu lembro quando a gente pensou a gente achava que tinha que ser ali pelo quarto e sexto semestre antes do estado básico se o estado básico muda de lugar muda um pouco isso e a outra instituição que a gente também tinha já que a gente está falando aqui com o rico era o quanto que todos os estados no final do curso era um problema e que bom se a gente pudesse organizar isso de alguma forma seria bom se a gente tem até abrindo para fazer isso talvez a gente possa pensar isso também né que a gente tiver angústia dos alunos a gente vê a gente sente a angústia e vê a angústia dos colegas de não ter chegado lá ainda e às vezes não conseguir pressenta a sua teoria porque precisa da prática e fica aquela ansiedade então não sei acho que é uma questão o importante da gente ir pensando e de articular com outras pessoas tanto de observação ou de prática assim como a gente tem para essa essa prenda de relações sociais assim como a gente tem para processos grupais ou processos institucionais pensar uma vivência que seja de ir até algum lugar porque às vezes a gente vê que os colegas assim, não sei não tem colegas negros aqui parece algo do outro mundo e não não é só atravessar a rua assim que a gente encontra tem isso também assim como tem com o SUS por exemplo da pessoa nunca ter chegado perto e aí fica uma coisa meio estranha fica tudo muito no plano da teoria na minha opinião enfim mas acho que é isso não, eu acho que o que a Lisiane trouxe assim eu acho que um pouco na fala dela eu acho que é um pouco também que eu ando sentindo assim porque por mais que sejamos todos negros né a gente não está concordando com as mesmas questões a gente está entrando em alguns impasses assim que eu acho que são fundamentais assim pra gente pensar essa disciplina a questão da do gênero da deficiência do que mais da enfim todas essas interseccionalidades assim que um corpo negro pode ter e eu tenho visto assim que tem que tem tido assim uma resistência muito forte assim de alguns colegas de com medo de que se atague a disciplina de raça se a gente botar outras intersecções eu acho que que isso não faz muito sentido eu acho que nós como negros a gente vai ter vai vai ser tratado e vai também tratar as outras pessoas conforme as nossas marcadoras eu posso ser pobre posso ser um negro pobre pode ter uma pessoa negro rico e a gente vai ser tratado de uma outra forma como eu sendo gay vou ser tratado de outra forma como uma pessoa negra heterossexual e eu acho que fazer uma cadeira de negritude e não passar por essas questões eu acho que é um pouco também de negligência de se lidar com esses assuntos assim eu acho que é uma forma da gente meio que apagar outras discussões que estão dentro da discussão de raça isso eu acho que é um pouco complicado acho que que enfim acho que temos abordagens diferentes eu sigo numa perspectiva bem feminista assim da interseccionalidade feminista negra tenho tenho consciência que muitos colegas são contra então assim está meio difícil da gente montar essa disciplina acho que a gente está entrando no contraponto eu acho que a gente está criando polos botar ou não botar eu acho que a intenção era que o mínimo que se fosse seria uma cadeira que a gente pudesse falar de todos esses marcadores e nem isso eu acho que a gente está conseguindo entrar no embate eu acho que está sendo uma resistência bem forte então eu acho que está um pouco pesado eu acho que está difícil está bem difícil porque eu não mas não tem nenhum que eu que eu não tenho que eu que eu não tenho que eu a gente pode ser um afirido né é é é é não 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 é a gente pode fazer uma ideia na relações anaciais psicologia enfim aí tem que a do heré é o que se usa como referência que são as disciplinas de educação das relações a... Porque nessa disciplina é evidente que tem a centralidade da responsabilidade social mas entrar essas outras pessoas, talvez o receio seja esse, de isso ficar se perder isso mas eu acho que deixar bem claro que a centralidade é a responsabilidade social mas mostrando que isso não existe por si só como uma coisa, digamos essencializada ela está articulada com uma série de outras experiências de outras vivências com a questão da questão da sexualidade, da questão de gênero então eu acho que eu não vejo tanto problema nisso desde que fique claro que ela tem um eixo que é a questão étnico-racial aí como é que essas outras questões vão se atravessando ali daí que eu achava que essa ideia dos GTs por mais que eles ficassem talvez segmentados eles teriam que ter também um desafio de poder fazer essa interface com essas outras cidades cada GT teria uma centralidade uma comunicação mas articulando essas outras coisas juntas eu acho que isso faria um diálogo também interessante em relação a isso eu acho que o esqueleto ele tem que ser a negritude em nenhum momento isso está sendo discutido porque é a cadeira é sobre isso mas a resistência é de interseccionar o que a gente coloca nesse corpo eu acho que é complicado eu acho que é bastante complicado eu acho que essa discussão ela tem tomado em grandes proporções até como eu disse ela está polarizando e a gente não está conseguindo entrar num termo mas que eu também não entendo porque a gente não está conseguindo entrar num termo num termo comum que é bem complicado de porque a gente tomar somente uma frente heteronormativa heterocismormativa das questões eu acho que é por aí que a gente está querendo articular e que enfim somos uma minoria querendo ou não negros LGBTs então acaba que temos que lutar triplamente para poder ser ouvido dentro dessas questões isso que eu tenho percebido e também uma contribuição sobre o currículo eu lembro que no meu semestre também vinha se discutindo a necessidade de ter duas psicopatologias né que muitos estavam se se questionando nisso a IAD teve a questão de fazer uma IAD né participei da IAD enfim acho que seria talvez uma um norte assim então vamos ver vou fazer um parênteses nisso só que se fosse uma coisa que está a gente tanto a questão do estágio né estágio básico na verdade a gente está mais letrativamente assim estágio o prazo o prazo por isso torna também uma questão na verdade a concentração do estágio que é o que vocês acertam então o que que a gente tem identificado os professores tem trazido isso também é que nos dois primeiros anos no caso do outono há uma concentração de disciplinas teóricas um pouco exercício de práticas teóricas assim alguns exercícios que pudessem não concentrar tudo no estágio tem essa cada horário que fica toda ela no estágio como a prática a gente tem ainda uma lógica muito assim a teoria depois a prática ainda está muito presente no nosso currículo então esse é um exercício que está se propondo agora mas para ter prática ele tem que ter ética sim sim eu acho que assim eu acho que essa é uma discussão que eu vou estar no início embora do meu ponto de vista sim eu trabalho com extensão e a questão do exercício ético-político ele está posto para qualquer intervenção mesmo se um estudante não vá nem com psicólogo está indo com extensionista não está indo com uma prática da psicologia ele está indo com uma prática mais ampla mas esse exercício todo é colocado acho que se nós considerarmos isso como uma questão acho que aí tem essa intervenção eu acho que isso não pode ser impeditivo da gente colocar agora eu não sei se mas só para eu ficar para não entrar só queria trazer um elemento está acontecendo uma solicitação para a comissão para a comissão de estágio só para dizer assim que essas questões elas estão elas estão em movimento mas me parece que o que está acontecendo talvez a discussão é com o paciado e a gente também como um dispositivo ela vai mexendo em outras coisas para ela ela tem que mexer em outras e aí vai mexendo em outras coisas que já são demandas na verdade mas ela vai mas acho que essa questão da ética acho que sim acho que daí a gente tem que discutir se muda de um prato mas sabe que eu hoje estava agora na CIDH estava fazendo uma pessoa com o Pética da Tassuz e uma vez eu estava tentando a gente quer fazer com todos os cursos que estão envolvidos com o Pética da Tassuz que a gente pensou que o link seria a disciplina de ética aí a gente foi buscar em todos os cursos que estão envolvidos onde é que está a disciplina de ética o que nós descobrimos na enfermagem por exemplo não existe muito disciplina de ética isso está destruído especialmente no início das práticas eles trabalham isso e vão trabalhando isso como conteúdo por exemplo das disciplina de ética de uma outra disciplina lá que trabalha as práticas na Odonto não existe disciplina de ética primeiro semestre procurei lá na grade para uma grade por acaso eu sou professora de ética da Fono e a mesma disciplina porque ele me conhece mas ela é do ela está no plano da Odonto? sim no primeiro semestre eles têm ética e aí eu queria talvez descregar um pouco porque esse final parece um pouco complicado eu já trabalhei nessa disciplina com a Odonto com a Fono e com a Físico a Odonto no primeiro semestre a Físico no terceiro e a Fono no quinto eu acho que os estudantes da Odonto aproveitam muito pouco a disciplina porque eles chegam ali preocupados com as básicas e a gente leva uma discussão que não é tão para Deonto são mais aspectos mais até um pouco para a saúde coletiva humanização a relação com o outro na Físico eu acho interessante que eles estão no território desde o primeiro semestre que eles têm aquela SACI a saúde de cidadania então eles estão desde o primeiro semestre no território e aí eles fazem imediatamente a gente entrar em coisas mais práticas desculpa gente eu fiquei com papéis porque eu vou sair daqui a pouco mas agora eu não me aguentei não é? sem falar só na minha frente não é? 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 e aí na Fono apesar da gente ter no quinto eu acho que poderia ter alguma coisa mais transversal mesmo então introdução a Fono tem uma aula vai para o local na Fono vai para o conselho vai para outros locais no meio semestre várias disciplinas é mas eu acho que talvez reforçar um pouco mais mas eu acho que a gente tem que ser transversal e teve uma vez uma sugestão que tivesse uma eletiva para trabalhar no último ano que é quando os conflitos na clínica começam a aparecer de maneira mais autônoma vamos dizer assim no cotidiano deles mas eu nunca tive perna para isso então eu fico pensando que talvez a ideia a farmácia também é no primeiro semestre é a Deneza que dá e aí fico pensando que talvez a gente devesse pensar esse equilíbrio de abordar logo de cara seguir contando com isso em outras disciplinas se não em todas e depois ter esse enfoque mais da clínica da cotidiana dessas questões que ele é mas a gente não tem um consenso o meu sonho é que a arquitetica fosse interprofissional eu acho que é um absurdo a gente ficar trabalhando tudo separado eu até propus a Prograde uma vez que a gente tivesse um grande bloco comum e depois um bloco menor para cada curso que pode ser de diferentes semestres porque eu acho que por exemplo o pessoal do Odonto ia aproveitar muito de ouvir uma discussão com pessoas de semestres mais avançados de outros cursos eu não tenho dúvida mas claro se eu quiser trabalhar alguma especificidade a própria deontologia o código de ética eu trabalhava com a Físio junto não foi muito bom tanto que eles tiraram a gente precisa criar uma outra mas aí a gente precisaria conversar com a Congrade da Físio para entender melhor o que foi esse processo e quem está na Práticas Integradas como eu há tanto tempo a gente sabe o quanto é difícil a gente ter um consenso entre profissões de diferentes dados mesmo sendo todos da saúde eu acho que seria um baita de um exercício interessante mas acho que é um longo caso essa função de verdade mas a gente já fez um dissário assim de tentar aproximar os professores a impressão tem a ética também mas eu não sou a impressão é para a sala da 12 me chama a atenção que eu leia a grávida ao 11 não vai ser o primeiro semestre tanto no julho quanto no litor ética do ética você vai ter uma intervenção que eu acho nós temos mais meia hora e um dos nossos objetivos hoje é que a gente pudesse sair daqui com um pouco do encaminhamento do nosso processo com o Congrade com sugestões do desdobramento que a Congrade vai ter a partir de agora inclusive assim eu acho que as coisas são desdobrantes bom isso tem que ir para um espaço para que a gente vai ter que chegar a um projeto uma proposta então a gente gostaria de ouvir assim como é que eu não falo a vida e vim como para essa proposição como é que a gente segue agora já levando o projeto mesmo se é um GT como a gente compõe esse GT algumas sugestões para que a gente poderia levar para as instâncias eu tinha um comentário assim um pouco da minha experiência de aluno eu estou no sexto semestre e dois comentários que me ocorreram que talvez possa ajudar a pensar o primeiro é que eu fiz centros sociais antes de fazer psíquica eu tenho muitas analisades assim na sociologia e lá eles tinham essa discussão começou um pouco as ocupações mas antes disso porque lá tem dois professores negros o senhor José Carlos Gomes dos Andres e a senhora Mello essa discussão já tem um pouco ela é um pouco anterior me parece e eles fizeram uma disciplina que se chama democracia relações raciais étnicos que é uma disciplina para pensar isso assim a alegritude relações raciais etc e tal e eu lembro assim que muitos dos meus amigos de lá que estão no pós hoje porque eu acabei eu terminei a faculdade de sociais em 2012 ou 2013 e eles estavam falando que o pessoal que está na graduação agora achou que essa disciplina não cumpriu digamos o desejo dos alunos porque ela acabou se sentando numa disciplina só e as outras disciplinas acabam não abordando isso por exemplo sociologia do Brasil a gente vai ler lá coisa sobre a negritude e a gente continua lendo Flores da Fernanda a gente vai lendo Otaviane que são pessoas importantes mas que tem outra produção já de sociólogos negros e sociólogas negras que não entram no currículo porque acaba que essa discussão fica circunscrita a essa disciplina nova então é uma forma que o Léo disse acaba não porque a professora também disse acaba não forçando essa discussão se dissipar no currículo e o problema persiste me parece que os alunos da graduação hoje persistem com essa queixa então um pouco talvez pensar também junto com eles chamar alguma conversa com o Pet eu sei que a Raquel estava aprendendo do Pet com esse cara ainda a Raquel Weiss o professor que sou suorlogiu e estava dando uma disciplina aqui junto com o professor Amadeu então isso é uma coisa para a gente pensar junto da experiência das redes sociais e a outra coisa que eu queria compartilhar claro que aí também tem que desconfiar muito porque enfim a minha trajetória tem essa coisa de ter feito uma graduação antes e não ter interrompido muito então fui meio direto eu não estou muito sujeito assim na universidade na minha vou cansativo também agora uma outra para mim trabalhar estudar junto também é cansativo mas para mim no noturno me parece muito longo o périco até chegar ao estágio sabe são seis semestres de cinco aulas por semestre só teoria 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 até a gente chegar a uma prática assim eu na minha experiência eu comecei a fazer extensão no segundo semestre eu entrei no núcleo de clínica das psicoses na clínica da URSS e acabei começando uma atividade de extensão que eu não parei mais e eu também sinto assim mas isso também é uma coisa muito particular não sei se a galera se compartilha assim eu sinto da minha experiência como aluno que quando a gente chega na prática a gente muda nossa relação com o texto os textos deixam de ser algo que a gente ama ou odeia para ser algo que a gente pode usar nos ajudar eventualmente diante de algum e isso eu acho um baita gano me parece assim que diminui assim uma certa angústia e ansiedade de se filiar a uma ou outra vertente para pegar como eu lembro muito da tua prova que tu uma vez comentou com a gente o texto como caixa de ferramentas eu acho que quando a gente está na prática o texto ele deixa de ser assim essa coisa de se filiar ou se desfiliar para ser isso pode me ajudar diante de uma prática que está acontecendo e que tem uma certa urgência e aí me parece que a saída de antecipar a prática pode ser interessante porque pode surtir efeito na mudança da nossa relação com o texto que também implica com o colega com a sala com a troca assim e que eu acho talvez antecipar uma prática não seja necessariamente antecipar o estágio máximo porque o que a gente tem discutido é justamente que a gente tem um dos cursos que tem um óbito de projetos de extensão né vinculados ao curso mas é qual é a relação que se estabelece entre as disciplinas e as atividades de extensão que poderiam ter uma articulação maior e aí dar ao aluno essa experiência né de estar vivendo uma prática né na articulação com as disciplinas daquelas daquele semestre talvez isso que é muito que eu queria pensar né é dentre os projetos de extensão que a gente tem que aconteceram no curso talvez quais que poderiam se aproximar mais daquela aprendizagem que estão sendo produzidas no primeiro semestre do segundo semestre do terceiro semestre do quarto semestre e que pudessem dar de alguma forma não todos os alunos estarem em um projeto de extensão mas um grupo de alunos distribuídos aí em diferentes projetos de extensão nessa perspectiva daria para os alunos uma sensação de de tais experiências né uma prática mais articulada para lidar dentro da disciplina mais teórica e isso eu também acho que explora uma riqueza do curso que é a oferta de progresso de extensão tem muitos em comparação com as cenas sociais na minha época nem se compara assim nas cenas sociais a gente tinha que catar a dedo eram muito poucos projetos de extensão acontecendo talvez hoje tenha mais mas acho que é uma riqueza do curso e são bem potentes são bem potentes muito potentes as nossas estamos sobre isso muito potentes a gente comentou sobre a nossa discussão que a gente teve na próxima estágio e a gente tinha conversado sobre talvez de um mil estágio de base em um semestre e tal mas foi discutido não seria quebrou de um semestre talvez quebrar esses dois semestres em algum lugar em que a pessoa talvez não aproveite durante dois semestres mas de um tempo então é sábio para a disciplina talvez não seria do um sábio para a disciplina talvez de uma outra disciplina não sei e em relação às práticas a gente tem que ter 10% de extensão de acordo com a nova lei seria o objetivo para os pratos e o que a gente pensou na comissão que acho que vai ser levado e tudo isso para o fórum que vai ser amanhã 29 é que se colocasse essa extensão nas disciplinas na carga horária prática todas as disciplinas acima para ter horária teórica e prática podem ter antes de colocar essa extensão então na carga horária prática das disciplinas para que a gente possa ter experiência prática antes de começar o estágio mas de não adiantar o estágio nem tirar parte do estágio básico de acrescentar essa extensão assim como a pesquisa ela já tem um lugar no nosso currículo e a extensão não tem é só praça eu acho que a gente vai ter que ver os números que essa discussão vai tomar em termos da universidade mas até então eu tenho acompanhado dessa discussão acho que a pessoa da comunidade também tem acompanhado não é bem por aí que ao menos a extensão está pensando não é em arranjos no sentido disciplinar de colocar a extensão pensando em uma proposta mais transversal que não seja com disciplina que não seja assim ficar pincocando de projeto em projeto pelo menos é assim que eu tenho escutado mas claro que isso também não é um melhor está agora com uma medida de graduação para ver quem pode propor uma forma de formalizar isso porque a gente sempre acaba esbarrando um pouco nessa questão eu não estou fechando porque eu estou composta só um pouquinho a noite vai ver falar que tem um pouco uma direção contrária a essa possibilidade assim porque a ideia é realmente que a extensão possa ser interdisciplinar as pessoas possam circular e fazer uma formação extensurista então eu acho que aí a gente tem que ser um pouco panteloso assim ainda tem que fazer esse luto mesmo que a gente vai se transformando com isso é isso que surgiu numa nova como se nos traz talvez isso vá ser colocado no foco mas tem mais de uma discussão do interesse do interesse uma coisa é a disciplina outra coisa é essa um estágio não quero está voltando não quero basear mas voltando à questão da disciplina eu acordo um pouco com a visão que o cara traz as ciências sociais e me pergunto se vocês discutiram a necessidade de ter uma disciplina específica o quanto é mais efetivo realmente é efetivo todas as condições que reflitam sobre as questões raciais e as questões de uma na medida que eu sou solicitado pensar sobre isso e incluir na minha disciplina isso eu acho que o mais efetivo o micro todo fica mais exato é ter uma disciplina e a gente vê que ali não mas não sei chegar discutir isso disciplina versus todo mundo pensando isso mas eu acho que a ideia não é ser uma coisa excludente da outra eu acho que não sei se essa foi algum dia essa alternativa mas que sim quando a gente estuda desenvolvimento humano a gente sempre estudou o desenvolvimento de uma criança de uma criança branca de uma criança classe média os estudos todos são de classe média a gente tem que pensar nesses estudos tem que pensar esse desenvolvimento mas também a gente tem que ter uma cadeira de questões raciais porque isso pode ser o desenvolvimento da criança negra em uma aula essa é uma aula pode ser pode ser meus colegas podem ir e podem não ir essa pode ser passada pode não ser passada eu tenho quatro faltas se a gente tem quatro desenvolvimentos criança adulto adolescente e tal posso faltar uma de cada é nesse sentido que a gente está querendo ter uma cadeira que realmente vá fazer os nossos colegas brancos pensarem sobre as questões de raça mas essa é a posição fechada o senhor quer dizer de movimento não sei eu acho eu acho achando chegando agora mas refletindo o que vem da sociologia acho que não se trata só de uma ou duas aulas que você perderia na disciplina de desenvolvimento mas os colegas dos canais também se voltaram então todas as disciplinas tem que se voltar a isso aí acho que é mais efetivo acho chegando agora do que uma disciplina eventualmente como que pode ser as duas coisas se vocês pensaram isso eu dei um exemplo somente de desenvolvimento mas quando a gente pensar na constituição do sujeito psíquico a gente vai ver que também é diferente a constituição e como essas crianças vão ser crianças jovens adultos enfim vão ser subjetivadas a ter essa constituição e eu acho que todas as cadeiras educação ética tudo não tem como separar é uma mudança de lógica porque isso não é uma aula sobre a subjetivação da criança negro tem que se pensar quando se pensa o processo de subjetivação como é que a questão da negritude vai produzir efeitos naquele processo de subjetivação com outros elementos talvez eu tenha que me expressar não é uma aula mas eu estou dizendo um seguimento mas só para dizer isso todos os cursos estão tendo uma disciplina específica ou a ideia dessa mudança no sentido de que seja novamente na verdade o senhor é o prazer dizer por que eu fiz isso porque eu nunca tive a oportunidade de encontrar o professor que tinha no currículo do Naturno e a gente trocou alguns e-mails em relação ao artigo de SIC aquela coisa tão aí que eu entendi errado para quando ver tudo certo respondendo a pergunta do senhor e complementando um pouco a fala do Leonardo eu acho que assim nós não discutimos a possibilidade de ter uma disciplina e de ter uma discussão transversal porque quando nós discutimos isso não havia nem a possibilidade de ter disciplina da preocupação né de lá pra cá a gente vem discutindo e não vem tendo consenso né e tudo bem eu acho que não tem problema a gente não tem consenso porque como a professora Roberta falaste não há consenso entre professores de diferentes áreas pessoas brancas não tem consenso pessoas negras também não tá tudo bem a diversidade nesse sentido do pensamento também eu acho que ter uma disciplina é essencial pra gente poder cumprir a lei no sentido de pensar esses sujeitos na sua integralidade considerando tudo que o Leonardo falava não é disso que se trata de não considerar mas é qual vai ser a epistemologia que a gente vai usar pra olhar pra isso né se vai ser o feminismo negro ou se vai ser alguma outra coisa que possa também ser uma outra forma de olhar pra situação era mais essa discussão em relação às questões epistemológicas que são também políticas e por isso a gente precisa ter um pouco de atenção se a gente tiver que é uma disciplina pra discutir relações raciais a gente precisa ter também uma lógica de pensamento que lega a raça de consideração e que seja pensado que a pessoa dele também nas suas variadas possibilidades de construir conhecimento que não seja só aerocêntrico é disso que eu falo assim mas enfim essa é uma discussão pra outro espaço e eu fico pensando também que a gente poderia como falava o colega né buscar aquilo que eu falava de outros cursos de psicologia e de outros cursos da própria URGS saber como que tem sido isso né conversar com essas pessoas pra saber ao criar uma disciplina o que aconteceu quando transversalizou o que aconteceu ao transversalizar sua mente resolveu o problema é uma questão institucional uma questão cultural uma questão moral uma questão ética no racismo ele né nessa discussão vai pra um campo assim que parece que foge um pouco da nossa alçada ao discutir a concepção de currículo que mexe em estruturas da nossa sociedade por isso que a gente tem que ter um cuidado eu tenho o receio de que a gente transversalize e como o Leonardo falava assim naquelas três aulas de por exemplo da psicologia social 2 que se discute raça que realmente o meu colega não dá eu receio porque no final das contas as faças às vezes são poucos e as pessoas não estão com os outros desabertos pra ouvir e aí o colega não é de pôr o direito dele faltar por algum motivo e aí a discussão se perdeu naquele momento talvez em outra cadeira em outro departamento ele vá enfim mas assim me parece que a questão é a discussão das relações sociais elas são muito importantes não é porque a gente está falando de algo que nos toca mas é porque a gente está falando de 54% da população elas são muito importantes pra gente deixar isso localizado na possibilidade de se resvercializar porque a gente sabe que muitos professores não vão fazer não é pra levar pro lado pessoal não é disso que se trata mas a gente sabe chega na hora eu não sei eu estudei acaba sendo por exemplo um clube na cadeira de psicologia de função foi show de bola enfim mas quem deu a aula fui eu e se eu não estivesse lá? bom, bom psicologia de função né ah é legal o aluno tomando a frente eu sei é legal mas isso propiciou de alguma forma que a professora naquela questão pudesse se apropriar disso pra nos próximos anos ou ainda é um mundo dentro da cadeira acaba tendo que fazer isso e os alunos tomarem a frente é legal é bacana mas assim é importante que isso possa partir de um outro lugar não sejamos nós falando sempre acaba estando localizado ou no aluno ou no aluno negro acho que tem mudado o tempo tem mudado acho que a pós-ocupação dos colegas vem trazendo isso para os filhos a gente tem sido muito ouvido nesse sentido sugerir leituras sugerir mudanças à medida que a gente consegue enquanto aluno se sentir confiante enfim para propor isso até numa perspectiva teórica de poder dizer quem sabe a gente ter fulano quem sabe a gente integra nessa aula então acho que não é disso que se trata não é terra arrasada estamos andando mas acho que sim tem que ter as duas coisas ou a gente tem os dois ou a gente corre o risco de não fazer nenhum outro e ao ter os dois e ao implementar os dois pensar os dois a gente precisa de acho que sim um GT um GT com pessoas que vão tocar isso de hoje só vai se perdendo um tempo seja ele qual ficou da burocracia mas também que isso possa ser constantemente eu não sei isso tem que reverberar entendeu para a comunidade de uma forma ou de outra nem que sejam momentos específicos eu não sei como não sei se eu me faço entender que não seja só o GT desse tipo porque digamos que eu estou no GT na hora de contar eu deixo que a sexualidade de fora por exemplo quando seria deu deixou de contemplar uma outra possibilidade de olhar para a situação enfim esse é um desafio porque ao mesmo tempo só para a comunidade de ver que a gente consiga construir um GT talvez mais enxuto para a gente poder trabalhar mais rapidamente digamos assim para ter tempo para a gente poder produzir essa sequência que a gente quer para o próximo semestre e às vezes sabe quando é muita gente a gente não consegue às vezes operacionalizar então talvez ter um GT mais enxuto e daí isso que tu diz uma forma da gente poder de alguma forma apresentar essa sequência talvez para a comunidade e aí encolher outras questões antes de começar a gente sabe que a ansiedade é sempre porque ela não vai ser perfeita por isso o piloto tem que ser celebrado 15 anos trabalhados trabalhados então assim a corredoria mesmo da Lúcia ela tem orientado como disciplina ela tem mas independente da orientação eu acho que inclusive a própria disciplina ela poderia ter lugar também o dispositivo analítico mesmo do processo do currículo podia ser um espaço também em que ela tivesse esse caráter também de ir acompanhando como o currículo vai se dando como parte da propriedade da disciplina ser uma disciplina intervenção ao próprio currículo e assim queria frisar que a gente a questão da disciplina e as transversalidades são as duas coisas elas precisam ser pensadas e elas vão antes de ir para aquela discussão da codicidimenta e tal elas vão para o projeto pedagógico posto então não é só incluir a medicina porque parece que daí o que não é incluir uma disciplina com esse conteúdo assim como outros que a gente não vai discutir essa disciplina ou não enfim nós estamos nesse tema implica em explicitar no nosso projeto de pedagógico como que a gente está pensando essa questão como que ela vai se articular com disciplinas inclusive a gente não falou aqui da pesquisa por exemplo mas assim como que a pesquisa também pode ser potencializada nessa área do ponto de vista de explorar linhas tem toda uma instituição que a gente também está fazendo em como dar conta da pesquisa da questão do futuro coisas que a gente tem então eu acho que a gente tem que fazer dessas interrogações que a gente já tem no currículo potencialidades para dialogar exatamente com essas demoras que não tem que é é racial que é questão de gênero talvez seja por exemplo eu já pensei que a pesquisa a gente que outra modalidade poderia se constituir de uma pesquisa mais coletiva no noturno e aí abordar temas etc é que isso a gente tem que se dedicar a repensar essa articulação curricular que ela é ainda modelo muito voltado a disciplinas os estágios quando a gente tem essa a realidade que a gente tem de pesquisa de extensão né de aprendendo então é um pouco a gente e aí agora quando faz a pergunta e daí com a Roberta que colocou eu fiquei pensando a gente nem se dá conta e talvez não explicite isso também no projeto pedagógico que a gente está tratando transversalmente a ética porque a disciplina de processo grupal a disciplina de processo institucionais e tal para ir fazer esse trabalho e outros devem ter outros trabalhos porque eu estou falando aqui porque eu tenho uma aproximação devem tratar esses elementos dentro da sua disciplina portanto a gente já tem uma transversalidade mas talvez a gente não tenha não está evidente isso para nós porque eu pensei isso agora não tinha pensado isso se me perguntasse antes ou não e agora com essas questões aqui é que a gente vai então essa explicitação maior dessas questões do currículo eu acho que elas nos ajudam também a ver como que essa mudança está acontecendo ela já está acontecendo de alguma maneira mas a gente tenta atualizar com a dificuldade de nomear é a nomeação que a gente vai fazer acho que é isso talvez a gente pudesse já levantar assim a gente vai levar para o NDE enfim vai ter essa discussão também mas como que a gente poderia compor esse IGT se a gente aqui tem sugestões para a gente já poder ter uma ideia né a gente sabe que bom comprar já tem que estar mas assim do ponto de vista também dos estudantes dos grupos que já discutem essa questão como que seria é, são vários grupos como é que isso assim vai para a representação dos estudantes mas aí eu não sei é, é um impasse que nós assim nós com o Congrado o Thiago agora que está aqui porque ele vai em viagem o professor Thiago né que também está na parte da Congrado agora que eu estou que era professor na Cristina agora o professor Thiago nós temos uma preocupação de como assim compor né construir esse diálogo ser aberto mas quais são com quem que a gente né ou assim tem esse grupo e a gente cria esse espaço de socialização daí né para discussão que a gente tem que o tempo não sei acho que tem que ter dois ou três representantes de centros né do grupo representante de centros não dá uma demanda isso eu acho que sim mas representantes de centros que a gente pudesse escolher como sempre é como a gente possa dizer vai fulano ou outra na ciclância e vai constantemente criar essas pessoas que sejam referência de uma construção o que é vocês entenderam o que dizer né porque assim ó aqui eu já não tenho fazer essas questões assim ó levantar em outras universidades chamar pessoas que já tem as disciplinas chamar pessoas que tem experiências outros cursos isso pode ser trabalho de ter entendeu se a gente pode entrar como tiver né fazer isso como tiver pode fazer pode trazer pessoas pode consultar grupos isso a gente pode estar fazendo o GT pode estar fazendo isso né pensar trazer trazer grupos grupos que estão trabalhando estão discutindo entender por exemplo mais essa divergência que existe também do GT pode até isso no sentido de compreensão de o que é essa divergência né e aí vai ter que trabalhar com o conteúdo para voltar entendeu aqui nós temos os vizinhos nossos aqui da saúde coletiva que estão que tem um grupo de estudo de população saúde e a população negra sim acho que isso aí tem que ser de alguma forma né a gente tem que se aproximar também desse grupo né que já está constituído nessa proposta disciplina tem um item tem um dos itens é a saúde da população negra inclusive a legislação dos dados epidemiológicos né porque isso passa a cor que foi uma das coisas que a gente discutiu dia 13 né acho que nesse sentido o grupo de saúde de estudos saúde da população negra professora Fernanda Bairros poderão contribuir bastante sim eu já participei de duas atividades desse grupo foram duas como né a gente recebeu convites né na verdade eu já participei de duas muito muitas talvez isso também fosse uma coisa para a gente pensar nessa disciplina vai ser a disciplina no curso de psicologia mas talvez ela possa ser aberta para outros cursos eu acho e e talvez ela pudesse ser composta também por professores de diferentes cursos eu acho porque aí talvez não necessariamente talvez a gente pudesse não precisasse ser necessariamente tem um profissional responsável mas pudesse ter uma composição com diferentes cursos que trabalham nesse temático que pudessem aí estar trabalhando junto tipo isso a gente identifica né os grupos na saúde coletiva tem pessoas trabalhando e voltar com algumas aulas que talvez são dos anjos né também eu acho que tem que juntar essas pessoas eu lembrei da galera de primeira de encontro com o que a gente vê também tem que trabalhar com a gente e tem que assistir com a gente trazer a comunidade para falar trazer as pessoas se silenciam não só professores da carreira é isso seria eu lembro que na época a gente discutia a disciplina era essa ideia e cada um cada um dos itens a gente pudesse concorrer entre um profissional que nós iríamos escolher junto com o professor a gente ia dizer a fulana a gente trabalha com isso na prática por favor passam a aula era uma coisa bem utópica na nossa cabeça mas com pessoas que vivenciavam isso no seu cotidiano acho que sim acho que isso seria bacana e acho que se a gente não perde de vista a questão do sofrimento da produção de subjetividade do sujeito tá tudo bem a gente ampliar a produção que eu acho que essa seria a contribuição também da psicologia da psicologia a psicologia contribuindo com os outros cursos nessa perspectiva isso acho que daí podia ser uma práticas integradas já pensei umas 20 faz 7 anos que eu estou pensando práticas integradas eu fiquei pensando duas coisas pena que a gente não teve essa conversante que a gente podia levar para o fórum de coordenadores da graduação e ver quem é que faz fazer esse levantamento lá pelo fórum dos cursos que trazem e outra coisa fazer a provocação da cor saúde afinal de contas a política está dentro da saúde ela vai muito além mas acho que os cursos da saúde se mobilizarem para pensar nisso para se fazer um seminário criando essa conversa e a gente demora dois anos para fazer o plano então a gente vai fazer uma atividade sendo a cor saúde de praça emano da outra né esses conviventes né se você não porque tá bom mas agora temos aliados né então da outra a gente tem economia não se você não pede também está bastante envolvido o pede no tutorial eu posso dizer que uma filandologia sim eu acho que é uma disciplina letiva no início né pra gente ver como ela vai acho que seria bem que é a destino das práticas mesmo eu acho que essa questão de trazer ser uma disciplina na sua comunidade eu acho que não está nato top não tem o amor de deus a gente tem que trazer e eu acho que a questão e uma questão assim ó a demanda por essa disciplina tem um valor naquela licenciatura né em função dessa demanda chegou por exemplo o pedido da arquitetura agora que eles querem plantar as novas diretrizes eles viram que tem essa disciplina então quem sabe a gente pega essa disciplina pra tentar dar sim as pessoas estão querendo se livrar mas como que a gente pode usar isso pra outra estratégia eu acho que isso e acho que o índice porque nada de vezes ele vai ser lembrando a gente a gente tem um pouco né também eu acho que a gente departamentos que tem disponível cursos que tenham grades que tenham disponibilidade entendeu que são esses agrôndios quando têm professores que já estão trabalhando tem uma atividade comum isso facilita criar então acho que não tem que colocar priori assim acho que é uma tentativa a gente pode fazer tem um jeito mais fácil que é diferente. O integrado é que é ser a segunda do curso e oferecer a coletiva para o outro curso. Compartilha mais fácil do que ser. O mais fácil, não sei se é tão potente. É, mas é que daí... Mas se tu tiver professores nos outros cursos também participando da disciplina, porque assim, quantos alunos a gente consegue colocar na disciplina das práticas integradas? Claro, a gente coloca quatro de cada curso, né? São 60. Pois é, e nós queremos contemplar. Essa que a Débora citou, eu acho que ela é bastante interessante, tanto no sentido de chamar pessoas de fora, porque eles podem nos dar toda essa tecnologia, porque acho que eles, inclusive, remuneram as pessoas que vêm. E tem um exemplo de fora, que é a Universidade Federal do Sul da Bahia, que também tem esse professor, que não é um professor titulado acadêmico, mas é o pescador ali da região, eles têm... O Naumart já veio, quando ele era reitor, ele veio contar pra gente da proposta, e era uma proposta, assim, bastante inovadora, sabe? No sentido de remunerar o jogadeiro pra ele trabalhar isso, esse conteúdo. Muito legal, só porque derrubaram ele, né? Isso seria genial. Derrubaram o reitor. Que, na verdade, na época de críticas públicas, a gente trata bastante pessoas de fora, mas eu, francamente, muitas vezes sou constantes. É, também. Porque, tipo, eu tenho muitas pessoas que eu adoraria convidar, mas eu sou constantes, porque eu sempre me amoro, né? E aí, são pessoas que estão acostumadíssimas a sempre falar com o amor. E é claro que muitas vezes são pessoas que estão passando por dificuldades econômicas, se você tem que pagar um ônibus, não tem que vir até aqui, é um fracasso. É, eu geralmente falo do bolso, do carona, mas também não é o caso, né? Porque a gente também não pode assumir. E a gente também tem esse monopólio da geografia, né? Se tem clientes que vêm até nós, a gente poderia também pensar os dados. É, e tem uma questão burocrática, com a vida de uma semana que funciona, que é essa coisa de deslocar os alunos pra vários lugares, pra cadeira. Ainda é da questão da... É, mas eu tenho pensado, a partir do Pédio Grata-Sus, que é bem interessante que eles venham aqui. Porque também tem essa coisa que a gente vai lá observar o serviço, e não é só que os profissionais, ou, né, que quer que seja, se colocar dentro da universidade. Lembro-se que foi na sua capsa dele, e os pacientes disseram, não, agora a gente quer ir lá na tua sala de aula. E foi lindo eles terem sido aqui. Eu acho que tem um espaço de conhecimento também, né? Entrar na universidade, vir dar aula na universidade, eu acho que é importante. Tanto que eles têm lixice, né? Tem, tem, né? Eles têm uma relação legal com eles. Se falar assim, é pra nós, eu tô com muito surpresos. É um café aqui, já. Muito bem. Mas, enquanto as palestras, que eu participei aqui, da saúde coletiva, da saúde da população negra, que era um psicólogo, que eles já têm isso bem organizado, assim, do que oxigina, né? Eu acho que, por exemplo, valeria a pena pra encontrar, né? É o primeiro que eu vejo, assim, da psicologia, assim, já. Que seja, né? Que ele, já, com propostas, né? Assim, acho que seria interessante, até lembro dessa linha que a Luiziane tá falando, De ver o que já existe, né? É, eu acho que ele tem uma questão interessante. Pera que, enfim, de todos os seus discursos, que o IWAPS tem, a disciplinaria também, em SIL, só a gente, a UFSP, eu não tenho UFSP, eu também tenho. Porque eu lembro que aquela fala do seminário, alguém falou isso, você tiver a Gladys. Não, ela falou que foi na Unicinos. Ah. A Unicinos tem? Eu acho que a Jéssica fez o trabalho. Na verdade, ela não é uma institucional obrigatória, tá? A Relativa. Tá, a Relativa. Porém, porém, existem disciplinas articuladas com os cursos que são obrigatórias. Vou dar o exemplo que é pessoal, mas assim, eu mandei pra procurar meus colegas, todo mundo queria fazer disciplina, aqui eu tava só as filhadas do grupo, viu? É, não, é. As filhadas do grupo da evolução. A gente faz parte, eu não sei excluído de alguns espaços. Não, eu não sei. Mas então, era uma disciplina de gastronomia, cultura e etnia. Genial, ninguém me convidava, não sei se. Tá. E aí, esse é o surdo das questões, tá? Sim, tá bom. E na população, ainda não, não ensinamos. E depois eles têm que produzir o prato, tá, obrigada. A plantura. Eu posso ir só no de um prato, não me importa. Obrigatória, gente. Obrigatória, né? Mas eu vi, eu queria fazer também. A bibliografia é até colonial, é o seu negócio, assim, mas eu quero dizer assim, aquele dia ela falou, por isso que eu fui atrás, tem a ver, porque o Arthur estuda lá, e eles têm a disciplina, é pouco optativa, mas você tem pra todos os cursos, o posto, como ele tira. Mas aí eu vi que tem coisas, que tem disciplinas obrigatórias transversais, assim, que são transversais. Mas aí não é específica pra psíquica, então? Não. Agora, eu não olhei, eu acho que isso a gente pode fazer agora, de dar uma olhada nos princípios da psicologia, pra ver como é que isso tá aparecendo. É, porque se você vai disciplina geral, aí vai um pouco longe, realmente, né? É, mas tem, uma geral tem lá, que é com uma disciplina, mas deve ser, essas articulações transversais, porque se tem na gastronomia, é uma dica das coisas que a gente já teve. É, tem mais fácil na gastronomia, que não é possível. Pois é, talvez. Gente, nossa, que nós temos filhos, não é mais fácil. Vamos fazer encaminhamento, provavelmente você vai receber, então, o departamento, tal, que a gente vai encaminhar, já como os produtivos, aí, que a gente vai encaminhar, a gente vai encaminhar, e eu ia para as nossas, eu ia discutir as questões, tipo, de como que vai ser, se tomar disciplina, a questão dos créditos, essas coisas, não é? Não, nós pontuamos as questões, que nós vamos ter que dar conta disso agora, não é? Não, Já tinha algum comentário? Não, não, estava curioso, estava curioso, dependendo, eu ia comentar.